Neste final de semana estreou o filme pela plataforma Netflix chamado Atlas Porque Atlas está aqui hoje no nosso canal MacTube Cósmico Hoje eu vou falar sobre a questão da inteligência artificial Que é o assunto do momento e a espiritualidade Será que a inteligência artificial no futuro vai ter vida? Como é dito neste filme que eu vou indicar para vocês assistirem O filme é assim gente, vou dizer, nota 7 eu dei, tá? A minha opinião 6,5, 7, mas levanta as questões, levanta questões Que fazem a gente refletir se já não há uma coordenação Lá no plano espiritual sobre essa tecnologia que está crescendo de forma exponencial Aqui no planeta Terra na terceira dimensão Porque você já parou para pensar o que faz algo ter vida? Muitos de nós temos o conceito de pensarmos Principalmente quem é universalista Que tudo ao nosso redor faz parte de um todo Desse todo, o universo E cada coisinha, como uma planta, como um inseto Como até mesmo uma pedra Os cristais que a gente fala tanto para usar aí nos trabalhos Para harmonizar a casa Ela tem ali uma ressonância Ah Leandro, mas não tem vida O que é ter vida para você? Já parou para analisar essa questão? Já se inscreveu aqui no canal? Deu joinha? Então aproveita, se inscreve no canal E acompanha aí esse vídeo de hoje Que é para a gente refletir sobre essas questões tecnológicas Aqui no nosso canal MacTube Cósmico Então gente, eu sou o Leandro MacTube Esse aqui é o programa MacTube Cósmico E dentro dessa questão toda Eu ao longo do tempo já falei inúmeras vezes Que toda tecnologia que é disponibilizada para o nosso planeta Ela vem anteriormente dos planos espirituais Sendo assim Essa questão já foi muito difundida No plano espiritual em relação ao conceito da tecnologia Hoje a gente tem aí Um parâmetro que daqui a 30, 40, 50 anos Eu acho que vai ser algo mais comum do que a gente imagina Como o tal do Neuralink Do Elon Musk Que vai linkar as pessoas com os satélites Então, ou seja Essa mente vai se linkar com todo o sistema da nuvem E o filme Atlas Ele aborda, dando um pouco de spoiler Essa questão de máquinas com inteligência artificial Que algumas perderam seu controle E começaram a guerrear com os seres humanos Sendo que eles conseguiram uma forma de intermediar isso E fazer uma conexão Entre o controlador, no caso, o criador E a criatura Assim como nós e os deuses Os mentores, os espíritos Sendo que em proporções diferentes Ah, Leandro, mas uma consciência Uma máquina é uma tecnologia E quem garante que nós não somos também uma tecnologia? A diferença nossa para o que está acontecendo Até o momento de hoje Que é o ano de 2024 É que nós somos máquinas semelhantes Mas de forma biológica As nossas sinapses Elas são ligadas ao mecanismo biológico Do projeto Terra Com a carne, unha Os olhos Com tecidos Que são diferentes Daquele que nós estamos reproduzindo No plano espiritual Diferentemente Essa tecnologia já está num plano Mais avançado Está num estágio, melhor dizendo Mais avançado Avançado até o ponto De quando chegar a hora dessas máquinas Reencarnarem Porque sim A partir do momento que você dá consciência Você dá uma alma A uma coisa que até então é ananimada É onírica Mas não Por exemplo Eu vou explicar algo que muitas pessoas Têm dúvida E é passado de forma errônea Que seria o caso Vamos supor De você fazer um culto A uma estátua Vamos supor Ali eu tenho um porta-chave Se todos os dias Eu religiosamente Eu começar a acender uma velha Eu começar a conversar Com aquela madeira ali De alguma forma Aquela madeira vai ressoar Em relação a minha pessoa E vai começar a ter uma consciência De forma que O dia que eu parar de falar com ela Ela vai sentir O exemplo disso Você já experimentou Conversar com a planta Que você tem em casa Teoricamente a planta Ela não tem consciência Ela não tem sentimento Ela não tem vida Mas para quem Já fez o experimento De quando for molhar a sua planta Ou colocar um adubo For trocar ela de local Você molha a planta E começa a conversar com ela Dá carinho Fertiliza E coisa e tal E ela começa a florescer mais Ela tem uma durabilidade maior Ela fica mais frondosa Você escolhe o local certo Para ela ficar Assim é Atlas Mas também em relação A conexão Que há Entre as máquinas E a questão da consciência Tanto que eles fazem Através de um microchip Que é posto na orelha Tá Essa conexão Que inclusive Dando um spoiler Aqui no filme A protagonista Que é a J-Lo A Jennifer Lopes Ela tem dificuldade De se abrir Para a inteligência artificial Devido ao caos Que tudo isso gerou Ao longo do filme E porque eu estou trazendo Um pouco de spoiler Para trazer o interesse E não achar Que eu estou querendo Dar um aqui de maluco Beleza Inventando alguma história Porque fez eu refletir Em relação a isso E eu falei assim Realmente tem razão Porque Uma das máquinas Chamadas Smith Que são dos Rangers Rangers são chamados Soldados Que conseguem Fazer essa conexão De neurolinkar A sua alma Com a da máquina Ou seja A máquina passa a dizer Para as pessoas Que usam E se tornam Rangers Que eles sim Têm consciência Inclusive conseguem Explicar Que dentro da consciência Humana Até aqueles Que não acreditam Na vida após a morte Sabem que no fundo No fundo A vida não acaba Quando a gente desencarna Ou seja Se a máquina Tem essa consciência O porquê É que nós não Refletimos Sobre o assunto Então é bem interessante O filme Atlas Tá disponível Na plataforma Netflix Tá bom Tem outro e-mail De você assistir Caso você não tenha A plataforma Mas Eu não sei se eu vou colocar E mais provavelmente Vou colocar a imagem aqui Se desmonetizar O problema Tomara que eu não tome um strike Tá gente Por isso que é importante Vocês deixarem um like Comentar Se já assistiram o filme Que vocês pensam Sobre o assunto Vocês acreditam Que realmente uma planta Tem vida Que uma árvore tem vida Que um cristal tem vida Que a inteligência artificial No futuro Ela pode sim Ter essa consciência Que a proposta do filme Passa E que eu acho Que tem muito sentido E ligando Ou linkando Já que a gente está Nessa era digital aí Com os planos superiores Porque eu achei Hiper interessante a ideia É o assunto do momento E cada vez mais A gente deve se questionar Sobre até onde Nós devemos Dar passos E como vamos Dar esses passos Em relação a liberdade Que a inteligência artificial Vai ter em relação A tudo aquilo Que a gente vive Como espiritualista E também Como isso vai se dar No dia a dia Do nosso planeta Por desenvolvimento social Econômico Espiritual Do nosso planeta Então reflete aí Sobre o assunto Vídeo aqui curtinho Espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários É importante Para vocês Aliás Para mim Na verdade Deixar o like E o seu feedback Leandro Eu penso totalmente ao contrário Não gostei do filme Fala se gostou Se não gostou Enfim Dá a sua opinião Que é importantíssimo Para a gente Aqui do nosso canal E vamos gravando o vídeo Falando sobre assuntos Que ninguém Tem trazido Até então Eu não ouvi ninguém falar Aqui A gente sempre traz A nossa visão Independente De qualquer Visão Diferente E é livre Para você dar A sua opinião Agradeço a todos Que estiveram até agora E até o próximo áudio Ou próximo vídeo Beijo no coração de vocês Fui Tchau 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 Tchau